É natural, eu, você aí que tá do outro lado, tá numa expectativa muito grande pra contribuição que o Fernandinho vai dar pra essa equipe do Atlético. Contra o Atlético Uniense a gente já conseguiu ver um pouquinho em pouco mais de 20 minutos, né? A gente já sentiu um jogador que tira o jogo da pressão muito fácil, então a marcação sobrecarrega o Fernandinho ali e quando você vê a bola já tá do outro lado. É um cara que facilita a transição do time, o time chega com mais facilidade no campo de ataque. É um cara que, pô, no último terço, a gente já sentiu que vai contribuir muito também, como foi a assistência pro Cittadini. Então tudo isso vai ser a maneira que o Fernandinho vai contribuir, vem muito mais num momento muito decisivo da temporada, onde o Atlético ainda briga nas três frentes. Tá numa posição de privilégio no Campeonato Brasileiro ali, numa posição de protagonista entre os seis, entre os cinco melhores colocados. Tá entre os oito da Copa Libertadores, tá entre os oito da Copa do Brasil. Então o acréscimo do Fernandinho vai ser fundamental, porque o nível de disputa naturalmente vai aumentar. Mas eu também tô ansioso pra entender como o Fernandinho, ele vai colaborar e vai influenciar e vai potencializar os seus companheiros. Porque a chegada do Fernandinho é muito importante pra ele, mas é muito importante pela referência que ele é. O próprio Fernandinho fala disso na coletiva, que ele sai do Atlético observando outros jogadores mais experientes pra aprender e ele volta com uma responsabilidade maior de ser o jogador observado pelos mais jovens. E assim, todos os jogadores vão olhar pro Fernandinho como um exemplo a ser seguido, porque todos os jogadores que estão no Atlético um dia sonham chegar ao nível de carreira que o Fernandinho chegou. Isso pra mim é fato, isso pra mim é óbvio, isso pra mim é nítido, sabe? E esse vídeo é pra gente conversar aqui. Quais jogadores tendem a receber mais essa influência do Fernandinho? Quais jogadores tendem a crescer mais com a chegada do Fernandinho? Quais jogadores tendem a ser mais potencializados? Beleza? Já deixa a sua listinha aqui, são cinco nomes. Primeiro eu vou agradecer aos nossos patrocinadores. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos do Paraná. Loja lá de Ponta Grossa, mas que atende o Paraná inteiro em breve em todo o Brasil, com os melhores preços, as melhores condições. E o United Gym e KTO também estão com a gente. Então eu vou botar o roteirinho aqui na minha frente pra eu não me perder. E eu vou começar a falar de um jogador que já foi beneficiado nesse primeiro jogo. O número 5, ele é o Cittadini. E eu vou pedir pra gente entrar numa máquina do tempo, ó. E voltar lá pra 2019. Onde o Cittadini é um grande destaque. Onde o Cittadini entra e resolve o meio campo do Atlético, que naquele momento da temporada sofria desde a saída de Rafael Veiga. O Cittadini entrou muito bem. Sendo a flecha. Sendo o cara do ataque ao espaço. O Cittadini é um cara muito inteligente nessa leitura de jogo. Nessa leitura de espaço que o jogo oferece. Sabe? É um cara que infiltra muito bem. É um cara que faz uma cobertura muito boa. Mas ofensivamente, ele sabe fazer uma transição qualificada. Sabe achar uma brecha ali na defesa. Sabe? Um espaço entre dois zagueiros e um espaço entre lateral e zagueiro. O Cittadini faz isso muito bem. Fez isso muito bem em 2019. Muita gente reclama que ele não faz mais isso. Mas ele não tinha esse ritmista. Ele não tinha esse cara com a capacidade no ponto futuro. E o gol contra o Atlético-Guanense, acho que mostra muito isso. Sabe? Que o Cittadini, ele pode ir lá na frente e se espetar. Atacar o espaço. Porque ele vai ter a certeza que a bola vai chegar até ele. Porque o Fernandinho é um cara que tem condição de meter essa bola nele. Assim como era o Bruno Guimarães. Então, em uma dupla ali de volantes, Fernandinho e Cittadini. Talvez fique com menos combatividade. Mas se a gente pensar, o Gumouro é na base. Cittadini por um lado, Fernandinho pelo outro. E eu acho que a gente tem um meio campo forte. Na teoria, não tem um 10. Mas a gente sabe que o Filipão, ele gosta desse 4-1-4-1. Mantenha o meio campo mais equilibrado. Não estou falando para tirar o Teranjo do time. Mas a temporada vai exigir mudanças. A temporada vai exigir que todo mundo seja utilizado. E eu acho que o Cittadini nessa questão do ponto futuro vai ser fundamental. Do ataque ao espaço. Do elemento surpresa. De, porra, a zaga dos caras está bem montada. Chega o Cittadini onde ninguém esperava. E o Fernandinho é um cara que qualifica muito esse último terço. Vamos para o número 4. Que eu acho que é o Gumouro. Até pela proximidade em campo. Se fizer uma pesquisa. Ah, gente. Como vocês acham que o Fernandinho vai jogar? Com quem vocês acham que o Fernandinho vai fazer duplo? Eu acho que a grande maioria vai falar do Gumouro. O Gumouro é um cara que vem fazendo uma temporada muito legal. Uma temporada de afirmação. Uma temporada que fica muito claro como o Gumouro vem se desenvolvendo. Até mesmo na relação com a bola. Que eu acho que era a situação que ele mais deixava desejar. Ao chegar no Atlético. Em questão de pegada, em questão de raça, em questão de cobertura. Sempre foi um jogador acima da média. Mas na relação com a bola é um pouquinho diferente. E o Gumouro, que já se beneficiava ao jogar ao lado do Christian. Que é um jogador mais técnico. Que é um jogador mais qualificado. Agora com a presença do Fernandinho. Eu acho que ele tende a crescer muito mais. Porque assim, tem um lance. Que o Fernandinho recebe a bola do Pedrinho, do Abner, não lembro. Pressionado. Ele limpa. De dois, três jogadores. Dá no Gumouro saindo da pressão. E o Gumouro faz a transição muito qualificada. Então além de aprender. Além de estar ali entendendo os movimentos. Entendendo as intenções do Fernandinho. É um Gumouro que vai estar mais próximo. E vai ser naturalmente beneficiado. Um jogador que pode começar a aprender a tirar esse jogo da pressão. Um jogador que pode começar a ter um trato melhor nesse último terço. Um jogador que pode ser colocado em algumas situações de privilégio. Sabe? Ah, vieram pressionar o Fernandinho. O Fernandinho tirou dois, três da jogada. O Gumouro pode transicionar, dar um passe. Pode transicionar, bater uma bola de média e longa distância. A bola vai ficar mais com o Atlético. Vai girar. E o Gumouro vai ter sempre um porto seguro ali do lado dele. Que vai ser o Fernandinho. Então assim, acho que o Hugo tende a crescer muito mais. Número três. Davi Terens. Por que eu vou falar do Davi Terens, cara? Porque eu acho que em alguns momentos. O meio campo do Atlético. Ele perde um pouquinho de criatividade. Porque o Terens. Ele vai muito para esse último terço. Se aproxima muito do centroavante. Eu acho que é um dos motivos de mais críticas em relação ao Terens. Quando ele esquece que ele é um meio atacante. Ele vira só atacante. Sabe? Mas quando você tem o Fernandinho. Com essa capacidade de construir. Sendo esse cara cerebral do seu meio campo. Eu não vou falar para você sobrecarregar o Fernandinho. Em alguns momentos o Terens vai ter que baixar. Vai ter que se aproximar do Fernandinho. Gerar jogo junto. Mas ele também em alguns momentos se possibilita. A avançar mais. Até essa movimentação mais próxima do centroavante. Mais próxima da área. Onde o Terens é realmente diferenciado. E ali ele vai ter a consciência que não vai estar faltando nada. Sabe? Porque o Fernandinho pode fazer o papel do Fernandinho. E quem sabe até o papel do Terens junto. E o Terens mais próximo da área. O Atlético ganha e ganha demais. Ganha e ganha demais. Sabe? Então assim. Acho que o meio campo todo. O Hugo Moura. Terens. Que eu acho que vai acabar sendo o meio campo titulado Atlético. Ele vai estar muito beneficiado. Por estar perto do Dinho. Por estar vendo tudo que o Dinho pode entregar. E estar amadurecendo também com o Dinho. Sabe? Número 2. E o número 1. São jogadores que tem uma explicação bem próxima. Mas eu acho que a característica distinta deles muda um pouquinho. Eu botei o número 2 Canobi e o número 1 Coelho. Por quê? Porque eu não acho que a maneira do Atlético jogar vai mudar demais. Eu acho que o Atlético vai ser um time que vai abaixar as linhas. Tentar sair no contra-ataque. Tentar sair na transição. Acho que a gente vai ter mais capacidade de rodar bola. De girar jogo. Isso aí eu não tenho dúvida. Sabe? Mas vai ser um Atlético que vai qualificar o que já vem sendo feito. Ele não vai mudar de rota com a chegada do Fernandinho. E quando você precisa transicionar rápido. Chegar num ataque direto ao gol adversário. É mais ou menos a explicação do Cidadinho. O Fernandinho vai ser um cara que vai recuperar essa bola. Vai olhar. Vai ver um Canobi partindo. Vai ver um Coelho partindo. E já vai buscar esse passe em profundidade. E o Atlético pode chegar com mais velocidade. Com mais rapidez ao gol adversário. O Canobi está em segundo em relação ao Coelho. Porque eu acho que o Coelho é mais agudo. Sabe? Mas o Canobi também é um cara que tende a crescer bastante. Porque é um cara que vai receber esse passe também. Sendo ativado a todo momento. Porque o Dinho cai muito ali pelo lado direito. Então se a gente para para pensar. E lembra do Fernandinho no Master City. Que não deixa de ser uma referência para a gente produzir conteúdo. O Dinho dava muito esse passe ativando ponta. Sabe? Fazia esse movimento em U. Ponta, volante, volante, ponta. Ponta, volante, volante, ponta. O jogo do Guardiola girava muito assim. Até conseguir espaço. Então. O Fernandinho invertendo uma bola. Ativando ponta no contra um. Fernandinho ativando um ponta na profundidade. Eu acho que os dois vão crescer. E vão crescer muito. Porque o jogo no Master City já dava esse protagonismo aos jogadores de lado de campo. A gente sabia como o Marês era importante. A gente sabia como o Bernardo era importante. A gente sabia como o Jesus quando jogava pelo lado era importante. E muito passava pela movimentação dos meias. Procurando eles a todo momento. Então assim. Quanto mais o Cuidio for acionado. Mais ele vai acertar. Porque ele vai estar nesse jogo direto. E vai estar recebendo a bola bem. É aquilo que a gente sempre fala. Uma frase do Antilote. Mas eu utilizo muito aqui. Jogada que começa bem. Tende a terminar bem. Então assim. Eu acho que no final das contas. Abner, Kelvin, Azaga. Todo mundo vai ser influenciado pela chegada do Fernandinho. Mas esses cinco jogadores. São jogadores que eu aposto muito. Eu queria botar o Vitor Roque na lista também. Se eu pudesse botar uma menção honrosa. Eu acho que o Vitor Roque atacando espaço também ali com o Fernandinho. Seja num jogo mais curto ou num jogo mais longo. Quando ele tem um contra-ataque. Eu acho que o Vitor Roque vai voar, voar, voar. Agora comenta aqui. Qual jogador você acha que vai ser mais beneficiado com a chegada do Dinho? Tô curioso pra saber a opinião de vocês.